E aí, mano, hoje Alan News vs. DC aqui, ó. Caramba, você contra o elenco todo da DC, é isso mesmo? Batman, Super-Homem, Lanterna Verde, Flash... Chegou no Batman, eu já paro, tá ligado? Esse é um cara que tá se sentindo poderoso nesse vídeo aqui, vocês não estarem aí, né? Caramba, mano, tô impressionado. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alan News contra todos os da DC, porque a gente tem que falar hoje aqui, cara, vocês pediram em alguns comentários aí, de alguns vídeos passados que nós fizemos desses compilados que a gente vem trazendo no canal, pra gente poder fazer aqui de todos os Fatalities e Heroic Brutalities do Mortal Kombat vs. DC, que é um jogo aí que, ao mesmo tempo que trouxe muita coisa boa pra franquia, né? Visto que o modo história dele foi um pontapé inicial pra que a gente viu ali no Mortal Kombat 9 em diante, até algumas coisas zoadinhas também, a gente vai mostrar aqui pra vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem estima de deixar o seu like aqui embaixo, aqui no canal, adivão o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive a poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, tá aparecendo aí pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alan News, então vamos lá, meu querido Alan News, começar a falar aqui, cara, sobre o Mortal Kombat vs. DC e depois partir pra esse compilado. Esse é um jogo que a gente até falou algumas vezes já em vídeos passados aí, que, como eu disse lá no início, trouxe muitas coisas boas pra franquia Mortal Kombat, né? Como seu modo de história é dividido em capítulos ali focados em cada um dos personagens, que dava um desenvolvimento legal pra cada um deles. O gameplay, ele é até bem interessante, apesar de não ter a violência extrema que a gente tá acostumado aí do Mortal Kombat, entendeu? Mas ele também trouxe algumas coisas aí pra franquia depois, só que nos heróis brutales e fatales, o negócio dá uma pecada aí, né, véi? Quando foi feita a proposta, né, do Mortal Kombat vs. DC, uma coisa que ficou ali foi que a DC, ela não queria que os heróis morressem. Só que isso implica em algumas coisas muito tensas, assim, por exemplo, qual que vai ser a faixa etária do jogo? Com todo esse lance, né, das exigências da DC e tudo mais, a gente acaba tendo uma série de implicações que zeram o nível de violência do jogo. Na verdade, não zera, mas tenta chegar o máximo próximo possível de um jogo aí que atenda a todos os públicos que a DC tenta alcançar. Então, hoje a gente tem ali o selo Black, né, que é pra uma galera mais adulta, mas nessa época não tinha nada disso. E aí você tem que fazer um jogo em que os personagens do Mortal Kombat têm que se enquadrar no nível de violência dos personagens da DC, ou melhor dizendo, nível de violência que a DC quer enquadrar os personagens no jogo, o jogo que eles estavam propondo ali. E aí você tem um monte de bobagem, né? É um monte de boesta que vocês vão ver agora. Exatamente. Nesse exato momento, pois vamos mudar a tela aqui, a perspectiva mais uma vez, pra vocês verem a gente pequenininho. E já estamos aí com a tela do jogo, cara, pra vocês conferirem junto com a gente, começando aí com o meu querido queimadinho, que o quentinho tem que ser, né? Então é isso, meus amigos. Vamos lá então, meu querido Alanis, começar essa lista maravilhosa, esse compilado delicioso. Então, taca-lhe o play. Começando com o escorpião no batimão, cara. Padrão, né? Normal. Tinha que trazer foguinho. O que é isso ali, gente? Explodiu o treco ali, ó. É, aí... Já... A gente já vê ali que... Ele... Como é que fala? É... O Batman caiu pegando fogo, mas não... Ficou normal, né? É, esse ali, em compensação, ele já virou esqueletinho. Inclusive, o outro lá... O que é que o outro não virou esqueletinho também? Podia ter feito. É, se pode ver, se, né? Ó, agora o geladinho. Caralho, que foda, mano. Ó, aí, ó. Esse aí já ficou legal. Aí sim, cara. Ficou muito bom. O Sub-Zero, ele se enquadra muito em jogo de baixa violência, né, mano? É só de congelar e tá tudo feito. O que é que ele vai fazer ali, mano? Quebrar de novo? Quebrou de novo. É. Mesma coisa. Sim. Se fosse no Mortal Kombat ali, cara, tinha tanta groselha voando depois dessas explosões ali que eu vou falar que isso é um negócio. Mortal Kombat é um jogo que era sangro até congelado, né? É, sim. Ah, é. Fez coraçãozinho, mano. É, fez coraçãozinho. Assim, ó, o cara não virou esqueletinho, não, ó. Só deu uma tostadinha mesmo. Eu acho engraçado, mano, que eles fazerem isso, que eles ficam os olhinhos amarelos pra depois fazer o Fatality, cara. É, eles irem ter os estados de Rage, né? Exato. Ué. Olha a câmera. A câmera nem foi pra poder mostrar, entendeu? É. Deu um foco na cara do Batman virando assim, nem olhou, nem viu, a gente nem viu o pescoço do Batman virando na giradinha. Pois é. Olha o seu, Alanios. Aí, ó. Alena, dá pra fazer, ó. Que porcaria. Ah, não, Alanios. Eu sei que teve essa ideia aí, mano. Falaxia o negócio, viu? Não, não fui eu, não. Os caras falaram assim, ó, não pode virar cocô igual você fez o Mortal 2. Aí, ficou isso. É, falaxia. Olha, Alanios. É que eu sou fã do Batman. Entendi, entendi, cara. Agora. É a mesma coisa. É, eu só não entendo qual que é o sentido de eu transformar nele pra pegar a alma dele se eu... Não sei o que eu fiz aí, porque geralmente eu me transformo porque eu já peguei a alma, mas aí eu me transformei pra pegar a alma depois e... Sei lá, mano. Você tá meio louco, Alanios, ali nesse treco. Ó, o da Kitana já é um pouco mais brutinho. O da Kitana foi bem melhor do que o meu. É. Você viu que saiu um pouquinho de ketchup ali, né? É. O meu só foi efeito especial, só. É. Um efeito especial. Ó. Esse gritinho, né, mano? Esquisito. Olha lá, olha lá. Meu. Nossa, velho. Ó, beleza. O esqueleto não enche, não incha. Tá valendo, não incha. Não incha. Tá ótimo. Não, mas ficou esquisito pra caralho, viu? Ficou. Olha o Jackson, vamos ver. Não era pra explodir a cabeça, então eu vou amassar então só, né? Gente. Mano, é muito esquisito isso, cara. A gente tá tão acostumado a ver o negócio com aquela violência que a gente tá acostumado, porque depois de ver isso aí, velho. É por isso que a galera não gostou, mano. Sim. Ah lá, cara. Se fosse no Mortal Kombat, tinha gravado pra tudo quanto é lado, entendeu? Ele ainda ia estar atirando se fosse no Mortal Kombat. Com certeza, velho. É. Ó, Luiz. Vai, Luiz. Que isso? Ah! Não, beleza. Referência, referência. Clássico, né? Sim. Tá valendo, tá valendo. Vamos ver, hein, Luizinho. Próximo. Ah, é a do Mortal 1, quer ver? Não! Caralho! Liu Kang, por que você não faz isso no Mortal Kombat, velho? Exatamente, cara. Isso no jogo certo ia ser um negócio muito louco, cara. Ia ser bonito. Ia estourar a jaquinha ali e depois com o foguinho estourar o resto, entendeu? Nossa, cara, fica de mal. Muito louco esse Fatality dele, gostei. É? Olha lá, olha lá. Ah, esse track de cravar os outros no chão, velho. Mano, por que os caras... Olha a bundinha do Batman ali, velho. É! Eu não entendo aquela capa ali, mas enfim. Mas por que os caras não fizeram, tipo, cai um relâmpago e traz o cara pro chão e o Raiden aparece do lado depois? Ah, se tivesse caído um relâmpago no bumbum dele, ia ser legal. Nossa senhora! Se taí no Mortal Kombat, vai ficar louco também, hein? Caramba, esse high é potente, hein, mano? Tira tudo menos o esqueleto. É. E aí, Kano? Olha o Kano PVC. Vamos lá, Kano. Vai fazer o quê? Não dá pra arrancar o coração. Não dá. Esse foi um ataque normal, né? É. Imitou a Kitana, ficou com inveja. Ah! Bosta! Esses Fatalities são muito ruins, velho. Meu Deus! O cara dá um rio do Kano e pula em cima. Ah, o baraco tinha que ser alguma coisa, mas... Deixa eu ver. Nossa, se fosse no Mortal Kombat. Já tinha arrancado um monte de coisa. Olha, se fosse no Mortal isso aí, que louco que ia ser. Já tinha arrancado um monte de coisa ali, velho. Nossa. Vamos ver, baratinha. Oh! Oh, melhorou. É, é bem melhor do que o anterior, caramba. Não mostrou quase nenhuma grosera. Só deu uma espirradinha de leve ali, entendeu? É. Ó, Batman. Esse nível, esse daí, ó... Mano, por que que tá fazendo tudo no Batman, hein? Meu Deus do céu. Que da hora ele com medo do supermercigo. Parece que os monseguinhos começam a dar uma mastigadinha nele. Ali, ó, a roupa fica até rasgadinha, saca? Aham. Aí ele fica... Ai, meu Deus do céu. É, se ele vai descer, dá pra ficar perturbador. Se você sonhar com isso aí, é foda. É. Agora, isso aí, mano. Isso aí é um agarrão dele no Injustice, velho. Sim. Faz ideia que isso aí é um agarrão dele no Injustice. Olha lá. E o cara tá vivo ainda. Os caras da DC não podem matar. Esse é o ponto. É. Sabe? Morrer eles podem, né? Eles não podem matar. Eu falei errado lá. Agora, o Superman pega o cara e o cara não morre, é... É zoado, né, mano? Pois é, né, cara? Com aquele monte de soco na cabeça ali, meu amigo. Não tinha como não, hein? Ainda mais vindo do super-homem. Né? Ah, por que que não quebrou? Ah, não pode, né? Quebrar. Não pode. Não pode. Verdade. DC não mata, mano. DC não mata e o nível de violência tem que ser teens. Os caras da DC, nos fatalities deles, eles não podem matar. Né? O Flash ganha. O Flávio ganha. O Flávio ganha. O Flávio ganha. O Flávio ganha. Isso ali pra mim era uma quantidade de combo ali que ele podia fazer dentro do jogo mesmo. É, é. Seria mais legal se ele ficasse dando aquela mesma quantidade de porrada no mesmo lugar e ia só aumentando velocidade. Exatamente. Ó. Ahn, ok. Tudo bem, hein? Brutalidade heróica é foda. É. Ó lá, Catwoman. Cê viu? Bateu no track, ele quebrou. É, o vilão já mata. Caralho. Caralho ganha. Pelo menos teve o barulhinho do crack, né? Né? Muito bom, muito bom, hein, Catwoman. Tapinha na cara, cê viu? É. Nossa. Nossa. Olha, não teve groselha, não foi lá essa brutalidade toda, não. Não, mas deu alguma gastura, mano. É, eu achei que ia ter mais. Porque ela colocou as garras bem na cara, assim, ó. É, ficou faltando alguma coisa. Ó, o Coringa. Esse fatality dele. Mano. Aí, a câmera. A câmera é a câmera. Bom, o Shenzung mostra pra gente como é que foi esse fatality na real no Mortal Kombat 9, né? Exatamente. Esse é bom, cara. Esse é bom. Esse é o mais legal. É. Quer dizer, não foi mais legal, foi mais explícito, né? Sim, sim. Pelo menos a gente viu a cartinha colocada ali, né? Pois é. Olha uma lanterninha. Esse deu pra sentir, hein? Matou, hein? Matou. Olha lá, não tá mexendo, não. Cara, não matou, hein? Tinha como não, torceu tudo ali até o pescocinho, não tinha jeito, não. O tetraplético, cara. Não, o tetraplético foi o anterior. Olha, o tetraplético tá matando, hein, velho. Ele não tá querendo saber, não, fi. Tá errado isso aí, hein? Ele tá com raiva do Batman. Né? Vamos ver se vai mandar o Shazam. Olha, mandou o Shazam. Ah, que da hora. Da hora, mano. Massa, hein? Pena que o cara fica mexendo. Da hora. O capitão Marvel mandou bem, mano. Mandou. Gente, não sei se vocês estão ligados, mas o capitão Marvel é o Shazam. E antigamente ele era capitão Marvel, né? Sim. Aí, aí, tem que falar. Ah, pelo amor de Deus. O primeiro tava tão legal. Tinha que dar uma cagadinha no segundo, né, velho? Né? Eu vou falar com o seu negócio, cara. Nossa. Ó, Lex. Meu Deus. É sem plano, é brabo esse aí, hein? É. Caramba, mano. Dá uma gastura você imaginar essa virada ali. Jesus. Caralho. Olha, era pra não ter Batman ali. Não era. Com certeza, cara. Esse aí era o que você podia pôr só o esqueletinho depois. Exatamente. Mas não pode, né? Tem que ser mostrado. Não, mas já pôr só o esqueletinho, pode, né? Já colocaram ali. É, verdade. Mas eles deviam ter feito no Lex Luthor. Mano, essa espada... Nossa senhora! Tá bom, né? Ok. Deathstroke caprichou nessa aí. Ele ia ser louco no Mortal, né? Fala aí. Nossa, cara. Ele ia ser um ótimo personagem no Mortal Kombat mesmo, eu acho. Au! Ah. Ah lá. Ah, ah. Ah. Tá. Essas demoras que ele faz no Fatality que tem hora ali, vai dar uma desanimada. É. Broxante, mano. É. Vamos lá, Wonder Woman. E tu? Ah, ok. Não fez nada. É. Isso poderia ser um agarrão. É. Não fez nada. Sim. Não fez nada. Ah. Nossa, eu lembro disso. Pô. Ai, meu Deus do céu. É muito ruim, cara. Isso aí. É o dia da Mulher Maravilha, mano. Pronto, gente. Já temos o pior já. Entendeu? É que não tem discussão. Foi o último e foi o pior de todos. Pelo amor de Deus. Virou uma britadeira ali, cara. E enfia no chão. Caraca, mano. Que treco horroroso. Meu Deus do céu. Acho que esse dela e o do Batman, que eles fazem o agarrão também ali, do Injustice 1, tá no mesmo patamar. E o do Canyon também você pode incluir nessa rodada aí, que ele faz aquele balão no cara ali. Gente, quem tiver interessado, a gente já fez um vídeo aí dos cinco piores desse jogo aí. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Caio, pra encerrar rapidão, qual foi o seu favorito? O meu foi o do Shazam, que ele dá o gancho lá. E cai o relâmpago lá no cara, tal. Eu achei que ficou muito legal a ideia. Eu gosto do Captain Marvel. E eu achei que o dele ficou legal pra caramba. Lá caiu a relâmpago, ele pula em cima, tal. Eu me diverti bastante com esse daí. Sim. E eu gostei, cara, do Sub-Zero. Porque, assim, apesar da gente não ver nenhum tipo de groselha ali acontecendo, porque não pode ter. A gente sabe disso nesse jogo, né? Mas do Mortal Kombat, ele foi um dos que mais respeitou a essência desses personagens ali, entendeu? De ele congelar o cara ali e depois quebrar. Então, pra mim, o do Sub-Zero, ele foi o melhor de todos, assim. Bom, meus amigos. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse compilado de todos os Fatalities e Heroic Brutalities do Mortal Kombat VSDC. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam de tudo isso que a gente mostrou aqui? Qual pra vocês aí é o pior? Qual que é o melhor? Coloque uma lista na seção de comentários. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se você for desmolhado, um pouquinho esquerdo e direita. Dicador de vocês. Até mais. Fámos! Fámos!